Fala minha rapaziada, tudo bom com vocês? Eu sou a Móis, tá começando mais um videozinho aqui pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo saindo aqui da feira municipal do centro e ó, como é que tá mano? Tá daquele jeito, nossa mano, às vezes o aplicativo buga aí a pessoa manda mensagem, ó, aí fica repetindo, repetindo, ó, fica repetindo o mesmo trecho a voz do assistente aí, ai não dá, meu Deus, aí parou de falar, agora sim eu vou falar com vocês, tudo bem com vocês rapaziadinho? Estamos aqui numa manhã de quinta-feira para uma entrega de 6km, tá marcando 18 minutos aqui cara, acho que não vai dar isso não hein mano, não é tão longe, é ali no Eldorado, porém o tanto de sinal que a gente vai pegar aqui filho, eu não duvido nada que dê 18 minutos ou até mais, na moral filho, semáforo aqui quebra tudo, ó, ainda são 10h57, já dá 11h da manhã né, e ó como é que tá isso aqui galerinha, muito ruim de andar mano, muito, muito ruim de andar, a galera estaciona e fica limitado o tamanho do, da rua, aí mano, não tem nem como andar dois carros, pelo menos uma moto no meio pelo menos uma moto, lógico que é pelo menos uma né rapaziada, querer duas é demais, nossa estacionada aí ó estacionada profissional, respeito aí rapaziada pra você que não me segue nas redes sociais, links todos na descrição, só ir lá, pode ser direcionadozinho, só seguir nós lá, a gente sempre posta um conteúdozinho ou outro e você pode se inscrever aqui também rapaziada, é de graça tá, não paga nem cinco centavos pra seguir nós aqui, ter conteúdo, e é isso mesmo ai rapaziadinho, acompanha uma balaclavazinha agora, que novinha ali, a minha já tava muito velha mano, tava não, ainda tá tá bem aqui, tá guardada, mas é, só tinha dessa cor aqui mano, não curti azul mano, isso aqui suja muito a gente fica exposto a poeira, poeira, fumaça, ao vento, mano, isso aqui vai encardir muito, mas era a que tinha lá, ela procurou ainda uma preta e vermelha que tem lá, camufladinha também, que era a que eu tava atrás e ela não encontrou cara, que tristeza, e aí só tendo essa azulzinha aqui, fazer o que, né, vamos pegar ela, melhor que queimar o rosto rapaziada, então essa aqui ó, tá zeradinha, chega tá no grau aqui, apertando bem certinho aqui, tá muito confortável, mais do que a outra, muito mais confortável, a outra não tem essa a costura que essa aqui tem em cima, então ela só tem um lado, o outro lado é costurado e o outro não, mas essa aqui é bem melhor, e essa aqui também é mais longa, ou seja, ela protege mais o pescoço, não precisa tá puxando que nem a outra, que pena que ela não tinha a cor que eu tava querendo rapaziada, que pena mesmo, mas tá tudo bem, tudo tranquilo, confusão aqui, o cara quis ir pra lá, não foi, voltou, agora tá migrando pra ali, também não vai, confusão hein, vou pegar aqui hein pai, aí passou o MC da Leste aqui, parece né mano, o óculosinho, eita, eita, aí o MC foi embora, vambora, iuuhu, aquela obra, acho que essa é a obra da prefeitura cara, nunca acaba mano, mas os caras tão todo dia aí trampando, pelo menos isso né, prefeitura não tem ninguém, ó, obra gigantesca, estrutura toda de ferro, nunca vi esse tipo de obra aqui no estado não rapaziada, primeira vez, tá gravando, tá gravando tropinha, o pessoal me olha como se eu fosse um ET com uma câmera dessa no capacete, abriu, vambora, ó, o bro, o apressadão, ainda tá aqui mano, simborinha rapaziada, e a entreguinha rapaziada, é apenas, olha isso aqui, olha isso aqui, é um negócio de cola quente, se eu não tô enganado, isso aqui mano, alguma coisa de cola quente, já passamos o que, uns 20 sinal já né, semáforo, sinaleira, sei lá como é que chama, e eu vou me atrasar lá aqui hein, vou me atrasar lá que esse ônus tá com o cara que vai pra cá, e eu vou direto, deixei eu aqui mesmo, atrás do apressado, vou me atrasar ali não, tropinha que eu tô, tá, pra cima de mim fi, 10 anos de curso né rapaziadinha, se liga, ó, aí, lógico que ele ia pra lá né mano, tá na direita, geralmente não vão, é pouco aí, o fluxo é mais pra cá ó, mas, tô ligado eu, e aí se eu sair direto, olha o perigo né mano, tinha que sair mais rápido que ele, ia sair na bala, prefiro evitar, deixa eu lá no meio mesmo, tô mais tranquilo, tô de boa, simbora hein, Caramba, o solzinho tá castigando hein rapaziadão 11 horas mano, ver se eu vou embora pra casa agora, tentar almoçar, e voltar daqui a pouco, é isso mesmo ó, agora que veio eu tocar uma corridinha desde as 10 e 20 que eu tô parado aí, eu quero saber eu vou lá no centro comprar uma balaclava, eu tava aqui no São Jorge bem pertinho, aí eu vim aí rapidones, aí tocou essa entreguinha aqui, que bom hein, que bom, aí é doidão, cara do virtual ali, deu uma jogadinha pra direita aqui, não sei se ele queria desviar de alguma coisa, ou se ele queria vir pra essa faixa aqui, que susto hein mano, que susto, deu nem pra ver aí na câmera, só viu reflexo aqui ó, Bro, tá maluco filho, dá um sustinho assim encher o coração daquela aceleradinha básica mesmo, só pra dar aquele testezinho né, não é aquele choquezão não, só aquele choquinho mesmo, só pra, opa, peguei um choquinho aqui, só pra ver se tu tá ligeiro, Olha o engarrafamento aqui filho, como é que tá, 11 ó filho, aqui fica até umas meio de meia assim rapaziada, Nesse pique aqui ó, mas fazer o que, mas fazer o que, né rapaziadinha, é mano, o tempo não tava nem errando muito não, Deu o que, quantos minutinhos de vídeo, ai vamos interar 10 minutinhos de vídeo mano, Pra fazer 6km é muita coisa hein tropa, muito tempo, porém eu to ouvindo uma tocada mais tranquila, mas tem trânsito né, Dá pra ver né rapaziadinha ó, fazer o que, fazer o que né tropa, oxi, entendi não, vamos lá ó... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aliás, a Djalminha tá cheia, mano. Tô calado aqui, rapaziada, hoje. Tô aéreo hoje. Ou tô concentrado? Acho que eu tô aéreo e concentrado. Eita bagaceira. Bora, tropinha. Bora que dá, minha rapaziada. Isso, moleque. Eita bagaceira. Essa pancadinha aqui. Violenta, hein? Chegar rodinha tá assim, ó. Quebraram a perninha do... Do Celta, mano. Ah, maruco. Ó o mamão, moço. Deu ruim ali, me parece, mano. Calma, calma, foguetinha. Deu ruim aqui. Só pra ele ver que ele é ruim de volante. É um taxista, mano. 20 anos na rua, não sabe andar na faixa. Nota zero pra ele, tá? Nota zero. Mas ele se tocou. Ele me viu passando na esquerda. Ele tá ligado que ele... Acontece, né, rapaziada? Nem todo dia... Você está apto. Então, ó, a direção boa. Nossa, bom. Só tocando corridinha, corridinha, corridinha. Não quero uma corridinha. Eu quero um corridão. Corpo de bombeiros. Pipi. Pipi. Rapaz, isso aqui mete a marcha, meu amigo. Com o cliente, se liga. Ah, é o brother que tava lá na frente, né? Da agora, pouco. Vamos que vamos. Ó o viaduto bom. Ó, uma entreguinha aqui. Am, 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 am. Vou lá, vou lá, vou lá nessa entreguinha aqui, rapaziada. Vou fazer essa entreguinha aqui. Bora ver o que é que vai dar. Calma, calma, foguetinha. É, eu vou ter que entrar aqui, hein? Ih. Vou entrar aqui no posto, rapaziadinha. Entrou no posto, ó. Entrou na boa. Aqui tem carro saindo, tem carro entrando, ó. Entrou na boa. Pronto. Vê se não vem um carrinho. Pronto. Agora sim, minha rapaziada. Fala aí. Fala tu, alemão. Ó, tamo chegando aqui, rapaziada. Aí, ó. Já tá com 14 minutinhos de vídeo, ó. Tava quase, deu o tempo certo do estipulado pelo aplicativo, hein, mano? Aí, vambora. Então, pra você que ficou até aqui, assistiu até aqui, muito obrigado. Por sua audiência. Até o próximo vídeo. Se você gosta de conteúdo como esse, não se esqueça. Se inscreve no canal aí. Ou deixa uma lapada no like. Chapou. Então é nóis. Me segue nas redes sociais. Links todos na descrição. Forte abraço a todos vocês. Falou e fui. Fui.